Se você for matriculado nessa escola, você nunca mais sai dela Você vai sair de lá com o cabeção De tão inteligente Porque o professor é um pesadelo total E se você não copiar todas as matérias, ele... Entendeu, né? Simbora então, galera Eu vou tentar fugir enquanto a bateria dele tá fraca Ele é um robô, tá ligado? Ele tá dormindo E agora, vamos meter o pé daqui enquanto ele dorme Vambora, gente Peraí O que é esse compasso dele aí, galera? Meu Deus E aí? Tô travado? Ai, ai Bora, bora, gente Bora, bora Agora eu tenho que escapar desse robôzão do mal aqui, ó Cadê a saída? Cadê a saída? Não vou conseguir achar nunca Aê, ele tá perto Vai pegar, velho Vai pegar, vai pegar Aqui, aqui Uh, mano Sai pra lá, robô Olha aí, bugou ali, ó Nananana, você aí não me pega Se vocês perceberam, eu passei em algumas portas que estavam trancadas Porque as crianças foram presas lá dentro Eu não vou ser preso não Vem embora galera Passando pelos tutos de ventilação As articulações daquele robô não permite que ele ande aqui dentro Então eu vou conseguir fugir numa boa Meu Deus, eu falei que eu ia fugir numa boa Pelo jeito eu tô enganado Olha aí Eu não posso passar pela porta principal da escola Que o robô enferrujado tá lá Mas tá bom Vamos pegar essas caixinhas aqui Tá onde eu coloco, aqui? Ah menino, eu sou... Pera nesse escape Isso, mais uma caixinha aí Vamos colocar todas Pera, acho que três já dá pra pular Não dá não Vou pegar mais uma Ó, que isso véi? Que parada louca é essa? Como eu consegui pular daquela altura ali com essa caixa? Mais uma caixa aqui e agora eu acho que já dá Ah, deu, deu sim, deu sim Vambora Passando pelos corredores Eu não sei que aula é essa Mas não foi preparado para humanos Agora vamos passar por aqui, ó O meu equilíbrio está afiado Opa Cuidado, rapaz, não desvia não Porque senão dá ruim É por aqui Pra cá E... Pronto Ah, um escapezinho aqui de LED Opa, opa, bugou aqui, véi Vamos lá, João Batista Não caia, mano Até agora nós estamos indo bem Eu tenho que ligar essa chave aqui Pra poder abrir a passagem Eita, tá eletricutado, mano Isso aqui é uma mata pra mim Eu quero ver aquele robô Conseguir passar por aqui e me pegar Nunca vai conseguir Uhul Bom, menino Ah, garoto Eu acho que deve ser a saída, gente Pela altura aqui Eu acho que já é a saída Espero que eu não volto pra sala do professor Biruta Onde que eu tô agora? Pera Ai, meu Deus Ainda está aqui? Hum, acho que deu mal pra nós Gente, eu tô indo aqui pro rumo Até escuro Eu não gosto de escuridão Cadê a luz? Pelo jeito até a escola tá sem bateria, mano Eu vou ter que escapar aqui sem bateria Mano do céu Agora eu não sei Ah, que isso, velho Nenhum labirinto é páreo para mim Ó, essas armadilhas aqui Mas não vai me pegar mesmo Devagar e sempre Isso Uhul Boa Agora sim Subindo, subindo, subindo Agora vamos sair Nené Eu quero meter o pé Uhul Passou Primeiro, segundo, terceiro Quarto laser Gente, você notou Peraí, peraí, peraí Falar assim Você notou que eu tô pró Mas parece que agora eu vou ter que atravessar a sala de professores dos robôs A dali tá trancada Tô bloqueado Ai, ai, ai O que que é? Se eu esbarrar aqui Ai, meu Deus Ah, ah Entendeu? Deixa eu dar uma olhada no que eu tenho que fazer Eu acho que eu não posso Peraí, o que eu tenho que fazer? Eu não posso só perder eles, não? Eles têm sensor de segurança? Esses robôs Ah, são os professores, velho Tô tirando a soneca aqui, ó Agora ela tem que ser rápida Isso E agora? Escorregador, sempre é bom Ginásio Ó O ginásio Beleza Tá escuro, meu Deus Ai, que isso, velho Oi, isso aí Que nervoso, mano De uma... Uma aranha robô vindo atrás de mim aqui, ó Eu tenho que talvez passar pela arquibancada Isso pode me dar mais chances Isso Vai lá, João Artista Ele gostou de subir, ó Isso Ele foi feito pra andar só na reta Cadê? Peraí, mas eu acho que eu tô no lugar errado Ih, meu Deus Encontre três? Aí, aí Aí, três botões Eu tenho que encontrar esses botões aqui, ó Ó, aperte um Apertei um botão Brincadeira Eu tenho que entrar no ginásio E topar de cara com esses bichos Três botões Aqui, ó Isso, volta pra cá Volta pra cá, velho Eu tenho que achar, galera Três botões E eles estão mais rápidos do que eu Aqui, ó Olha o terceiro aqui Boa Ai, ai A aranha Meu Deus Volta pra cima Volta Velho, quase que ela me pegou, mano Eu ia perder tudo Vai, corre Corre Isso Velho, quase que ela me pegou Ai, ia dar tudo acabado A porta fechou Eu ia ter tranquila lá Adeus, sua aranha do mal Vou arrancar Ai, eu vou arrancar sua bateria Ginásio nunca foi tão perigoso Isso Agora vamos lá Vamos lá, vamos lá Velocidade máxima E agora Só vai Uhul Olha lá, menino Mostra que o seu talento no parkour É bom Ó Isso Ó Tava que quebra Tava que não quebra Tava que quebra Tava que não quebra É só passar assim Só não pode parar Beleza, beleza Acabou O grande malvadão Tá lá embaixo Ah Seu boneco do mal Essa escala não volta mais Pode me matricular em outra, mamãe Lembre-se de uma coisa Na hora que eu descer aqui embaixo Que tá tudo acabado Ih Ai meu Deus Bazuca, bazuca Ele é muito rápido Ah Eu posso atirar uma da outra nele Isso Mício nele Mício nele Olha que isso Ui E jovem lasers Lasers cortantes Vai de batista Mostra que você é pró Tô até virando a cabeça Ai Ai Falei que eu era pró Não sou nada Ah beleza A vida dele não reestabiliza não Ai seu boneco Você se lascou comigo Sai pra lá lasers Pra cá Pra cá Lasers 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 Vai 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 matar o bicho Isso 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 Meu Deus Giroscópito A cabeça dele fica girando É hora de acertar ele Jumatista Vai menino Você tem no máximo Duas vidas Pra acabar com ele Vou Depois eu vou vender Esse robô pra sucata Vou Mas vou mesmo Isso Isso Pra cá Pra cá Eu acho que eu acabo Correndo dessa vez Eu acho que eu acabo Só mais uma bala Meu Deus Acabei Esse giroscópio Tu me matou Velho Faltando isso aqui Eu já vou pular Atirando nele Chama Bomba Já era Zingue-me Zingue-me Adeus Nesse ônibus Vai motorista Vai embora Vai embora Vai embora Vai topique Me leva pra minha casa E é isso aí Minha turma A escola não me venceu Peraí Mas agora eu não sei nem contar Nem escrever mais NÃO NÃO